Fala galera, que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Estamos aqui com o Marcos Lustosa. Fala Marcão. Tudo certo. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito da Coex. A Coex está entrando aqui no Brasil, na verdade o processo já iniciou faz um tempinho. Mas cara, qual você acha que é o principal diferencial em relação à Coex com o que a gente tem hoje no mercado brasileiro? Tá, então Marcão, já um diferencial que eu vou falar com o pessoal é que a gente não tem caipção C. Então você consegue fazer negociações e fazer saques de cripto de até 10 mil dólares diário, esse limite, tá pessoal? Então é uma coisa que facilita bastante quem ainda quer a privacidade de negociação e tal. Fora isso, a gente também tem outros recursos na plataforma, que é a conta financeira, que é um local onde você aloca ativos para gerar liquidez para o mercado futuro dentro da Coex. Então com isso, você alocando os ativos, você ganha um rendimento com isso e não perde os ativos, né? Se os ativos continuam ali dentro da Coex, só que você tem um rendimento por estar gerando liquidez. É como se fosse uma espécie de stake, né? Isso, isso. Eu não posso falar stake porque não é bem um stake. Ah, pela regra do funcionamento não é necessariamente um stake, mas a forma com a qual eu vou ganhar dinheiro é similar. É, a moeda vai ficar parada e em troca. Isso, muito próximo ao Proof of Stake, que a gente está acostumado. E você está começando agora com o mercado de futuros, né? Essa parte de gerar liquidez e tudo é para impulsionar o mercado de futuros. Isso, exatamente, exatamente. Inclusive hoje aqui na BitComp, a gente está com uma campanha de airdrop. A gente está dando para todo mundo se cadastrar hoje 5 dólares para testar o mercado futuro dentro da Coex. Então é uma área que a gente está olhando bastante para isso. Inclusive a gente está buscando parceiros, então você que está assistindo a gente aí e faz a operação do mercado futuro, produz conteúdo, pode chamar a Coex aí que a gente está louco para fechar a parceria com esse tipo de conteúdo aí, gente que produz esse tipo de informação para o mercado. Tá certo. E cara, eu me falo uma coisa. Você acredita que o Brasil está preparado para o Bitcoin, para as criptomoedas no contexto geral? Você não acha que a coisa ainda está um pouco difícil aqui? Cara, realmente, quando a gente se fala de cripto, a gente, pelo menos eu, Marcos, sempre tem duas abordagens, né? Assim, que eu vejo na expressão no rosto da pessoa quando eu falo. Ou é uma pessoa que já ouviu falar e tem curiosidade ali e é um possível entusiasta, ou é aquela pessoa que já sofreu algum tipo de golpe, ou sempre que você fala de cripto, já associa aquelas matérias que a gente está cansado de ler já na mídia, falando, metendo o pau nas criptos, falando mal, falando que é tipo de pirâmide e tal. E a gente que está dentro do mercado já há um bom tempo sabe que é totalmente ao contrário disso, o que as criptos pegam. Justamente com a extranparência, né? Exatamente. É o contrário de golpe. Exatamente. Então, cara, eu sou do tipo daquelas pessoas, quando eu ver uma notícia dessa em algum portal, já me dá aquele nervo, sabe? Eu falo, cara, a gente está trabalhando para conseguir desenvolver o mercado, trazer mais gente, conhecer essa tecnologia, esse novo mercado financeiro, e aí vem uma notícia dessa e acaba derramando aí um desespero na massa, na galera. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda vai levar um tempo para as criptos se tornarem normais no Brasil, porém, hoje a gente já tem um grande facilitador, no meu ponto de vista, que foi o Pix. Então, a galera já está mais acostumada a fazer transações mais rápidas, através de celular e smartphones, no ponto de venda, ou através online mesmo, através de WhatsApp. Então, eu acho que essa questão de desvincular o dinheiro de uma coisa que é um papel, eu acho que esse processo, tanto o pagamento através de aplicativos, né? de mercado pago, entre outros, ajudaram nessa evolução de comportamento dos brasileiros, no caso. Certo? Então, Marcos, muito obrigado por um pouco do seu tempo aqui com a gente. O Marcos vai estar aí, em breve, no nosso podcast. Galera, inscreva-se no canal, link da conexão na descrição e até mais. Fechou, valeu, gente. E, ó, o podcast vai estar bem bacana. E aqui foi só uma palinha lá, vai ser a conversa séria, hein? Não deixa de assistir. Beleza, valeu.